Agora vamos ver se crianças vão acreditar que eu sou o papai não era, né? Vamos, espera aí. Olá, criançada, sou o papai não era. Esse é para menino, olha que bonito. Esse aqui é para menininha, olha só, olha que bonitinho. Tio Zé, olha só quem chegou. Quem chegou, é? Ué, o Lucas e a Dona Paula. Lucas e a Dona Paula. Ah, Lucas e a Dona Paula. Esse aqui é lindo. Meu Deus do céu. Ué, Tio Zé, onde você vai? Ué, cadê o papai noel? Ué, não sei, só se deu uma dor de barriga no papai noel. Ué, cadê o papai noel? Eu queria apresentar ele para minha avó. Espera um pouquinho, eu vou chamar, tá? Tá bom? Estava aqui. Tio Zé. Poxa, Tio Zé, até que enfim, enquanto o senhor... Aconteceu alguma coisa? Não, não, nada, não aconteceu nada, senhora. Não se preocupe, senhora. O senhor tá sentindo alguma coisa, Tio Zé? Essa roupa tá muito apertada, é isso? O senhor tá com calor, pode falar. Se o senhor quiser, eu posso avisar as pessoas que você não quer mais ir lá no pavilhão? Não, 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 não. Não tem problema nenhum, não, senhora. Sabe que eu só venho aqui pra descansar um pouquinho, só isso, só. Tio Zé, o senhor quer que eu mande buscar um pouquinho de água pro senhor? Não, 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 obrigado, não precisa. Bom, então a gente podia voltar pra lá, as pessoas estão esperando pelo Papai Noel. Sim, nós podemos voltar, sim. Então vamos. Você não quis trazer o Cacá, William? Não, ele ficou com a mãe. Com licença, Júlia. E aí, ele te convidou pra passar o Natal com ele? Não, né? Bom, pelo menos então eu arranjei uma companheira. Eu também não tenho ninguém com quem passar o Natal. Que tal dividir a ceia? Não, obrigado. Ah, vovó, eu quero te apresentar o nosso Papai Noel. Aquele amigo da Cláudia de quem eu tinha te falado. Boa tarde. Você tá gostando da nossa festinha? Que estranho, o que é com ele? Hum? Não fala? Foi o que a senhora disse? Ah, a Cláudia tá chegando. Oi, meu amor. Oi, oi, oi. Cheguei a tempo? A festa tá boa? Hum, não tá vendo? Animadíssima. Que bom. Que bom. Tá bonita a festa, hein? Oi, criança! Oi! Estão se divertindo? Oi! Esse aqui pra você. Esse aqui pra você. Olha aqui. Como está o nome desta senhora dona de fábrica? Ah, Paula Candês de Sá. Ah, e não tem assim um outro nome assim na meio? Não, o que eu saiba, não. Por quê? O senhor conhecia ela de algum lugar? Não, 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 não. Esses são curiosidades, sabe? Outra menina, faz favor. Eu ouvi dizer que a dona Gilda vai nomear a doutora Flávia para a direção médica. Vai mesmo? Então é pra isso, essa reunião? É, exatamente. Mas será que ela tem competência pra isso? Como médica? Eu acho que nem tanto assim. Ah, quem é você pra dizer isso, Mariana? Eu sou eu. Sou uma pessoa que tem experiência nisso e muita. Conheço o meu médico pelo olho. Mas ela não vai ser nomeada por razões profissionais. O negócio da dona Gilda é se vingar do doutor Fontana. Isso sim, Mariana. Vamos ver até onde ela tem peito pra levar isso pra frente. É, a briga do casal vai acabar deixando a gente aqui desempregado. Eu concordo. Olha, eu já deixei claro pra Gilda e pra vocês. A minha posição é que for melhor pra clínica. O melhor pra clínica é que você assuma logo a direção substituindo o doutor Fontana. Se você aceitar isso, Flávia, além de tá apunhalando o colega, ainda vai tá contribuindo pro fechamento da clínica. Jorge, você é namorado da minha filha. Eu achei que merecia um pouco mais de consideração. A Francisca também é minha filha. Você está fora de casa. No momento não é pai de ninguém. Meu raciocínio é estritamente profissional, Gilda. E eu vou mais longe. Se Fontana for afastado da direção, eu me retiro dessa clínica. Eu também saio. Não por sua causa, Flávia. Lembra comigo. Porque essa é uma atitude sem o menor sentido profissional.